Olha aqui Opa Repete pra mim o nome dessa pessoa que tá aqui na certidão de óbito Se ela se encontra aqui Se ela se encontra aqui Se ela se encontra aqui E pra ajudar a gente nessa super investigação Que o lugar é grande A gente se convidou a mais uma equipe paranormal Que se chama CAP Caçadores de Almas Perdidas Fala pessoal, chegamos aqui agora Pra gente analisar esse sanatório Tô aqui com o Vini Fala Vini Nosso parceirão aí Tá o Iubinho E tá a Amanda aqui Outra parceira nossa aqui do canal Quer dizer do canal Caçadores de Almas Perdidas né Vini Exato Ali com os irmãos caça-fantasmas Caçadores de fantasmas Dois equipes sérias Deixa eu mostrar aqui o K2 A gente mal começando a ver a simbola do planeta Hoje eu vi né Quando a gente acabou de chegar no local E ligamos os aparelhos K2 Três K2 foram usados nessa investigação Os três deram sinal muito forte De presença sobrenatural Logo no começo ali na entrada Quando a gente preparou os três K2 Sinalizando bem na entrada Aparecia até umas boas-vindas Que a gente começou Eu parecia, sei lá Comecei a ficar todo arrepiado Que quando eu cheguei ali Bem na entrada Parecia que já tinha várias pessoas ali Vagando por aquele local Ali já era um ponto de referência Do espiritual paranormal Vou ligar mais um K2 aqui ó Três K2 Nossa Olha o do Ralf Olha o do Binha também tá batendo Ó, três K2 pra não dizer que Tem esse jeito aqui Tem Ó Será que a gente vai ajudar alguém ou Vini? Porque tem bastante gente aqui hein Tem bastante gente Nossa, tem bastante gente pra recepcionar a gente aqui ó Três K2 batendo Beleza? Vamos adentrar no local Com todo respeito Nossa Caramba mandou Ó Binho Binho Aqui tá estourando aqui o negócio aqui Olha aqui Olha aqui Meu Deus do céu Que nos proteja Os bons espíritos E nos dê licença O que é que é isso daqui? Nem vou falar Eu também não vou falar não Só os dinossauros sabem né Olha aqui cara Por causa dele tá trabalhando Olha aqui o meu Olha só Olha no vermelho ali Energia forte Vermelhão né Aí tá aqui bem né É Bom Dá licença Com todo respeito Com todo respeito Contendo aqui Olha aqui gente Tão recepcionando a gente aí né Com todo respeito E aí Binho a gente passa nessa porta aí Como a gente não sabe muita coisa do local A gente tá indo lá pra tentar descobrir Mas algumas pessoas relatam Que há vultos Pessoas como enfermeiro ou enfermeira Vagando aqueles corredores E a gente tá indo pra lá pra ver se a gente Obtei alguma resposta do local Como todo hospital Ou hospício Ou alicômbio Todo esses lugares é assombrado A gente pretende achar Assombrações lá Então Bora pedir a ação né Sabemos da história de vocês aqui né gente Um sanatório Com os irmãos desencarnados aqui Dá licença tá Licença Tô me entrando com todo respeito tá E vamos ver se a gente ajuda alguém aqui Se estiver precisando tá Não precisa ter medo Boa noite Boa noite Boa noite alguém aqui Nós somos do canal do YouTube Se alguém não quiser assistir com nós Se estiver um ser humano aqui Nós não queremos o mal Tá bom É os bons espíritos Os espíritos que estão Não tenho licença por gentileza Mas tá gravando aqui Nesse local Nossa olha que corredor louco Não tem esse tipo Você corta ele Não sei se não 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 corta Não corta o mais aqui não Vou pegar o parado Toc Se é só Corta dois Ah não Deixa eu pegar o rapa aí Tá correndo Aí depois você passa o rapa E pega o corredor Tá licença Boa noite Se você quiser fazer um barulho aqui dentro Para a gente saber que você está aqui dentro Bateu alguma coisa O Vini escutou você andando aqui dentro Vou mostrar aqui Quando eu entrei no local lá no corredor Eu escutei muito barulho né E barulhos de paz Como se tivesse alguém já nos acompanhando dentro do sanatório Cabuloso né Bini Opa Boa noite Tem barulho aqui atrás É barulho de passo Tá escutando? Parece que quando a gente começa a caminhar ele caminha junto com a gente Você está escutando? Cabuloso Os irmãos que aqui nos encarnaram Quem estão presentes aqui Se pudermos receber Com todo carinho Com todo respeito Nós estamos aqui E se vocês estiverem precisando de ajuda Nós vamos orar com vocês Não tenha medo Pode chegar perto da gente Aqui é todo mundo do bem Exato Somos portadores de luz Portadores de coisa de novo De novo Louco né Louco né E o Rau Oi O chão aqui é cheio de ampola É mesmo? De exame Ah tá Oi é mesmo Tem uma foto aqui Tem uma foto aqui Dá licença É desse lugar que eu acho Olha o peso Esse daqui pegou fogo né Esse ambiente aqui Então A gente andando no local lá A gente se deparou com uma foto né E engraçado porque a gente não sabe da história Ele bateu uma sensação meio esquisita Meio de tristeza né Como é um sanatório né A gente não sabe o que aconteceu ali Quando meu irmão deu um toque Que mostrou a mesa Nossa Deu um arrepio Que daí ele mostrou aquela foto Daí eu fui olhar a foto Falei Caramba Deu um arrepio Aquele lugar assim Parecia que a gente viveu um A gente presenciou aquela história Daquela foto Foi meio estranho Bizarro demais Dê uma olhada aí Pra você ver Uma foto Continua aqui O Vini deixou a luz de De presença né Que ela liga sozinha Uhum Pra ela apagar Aí você grava ela apagada Amor Fazer um clique dela apagando Ela apagou Beleza? Apagou Tá apagada Ó Tira a luz aí pra mim Tira a luz Aí eu tô com a luz de cabeça Ela tá apagada Tá apagada Beleza agora a gente vai Deixa eu ver E aí Eu deixei um aparelho Deixei um sensor aqui em cima Tá bom Pra gente tentar Pegar um possível contato De um espírito Que se aproximar Ou passar Energizar E captar então Uma energia que ela lusa assim Que tá no sensor Então pessoal Tá apagado Tá Se tiver algum espírito Ele quiser usar Essa energia Ele vai usar E vai acender pra gente Ok? Beleza Foi de boa O barulho foi sim Falei fora? Não ouvi não Se você puder usar Sua energia Fazer um barulho pra gente Nos recepcionar Nós sabemos que é uma energia aqui Porque os 3K2 capturam vocês Desculpe Orb O que que se capturou aí? Orb Orb Pode se manifestar Tá? Não tenha medo Não precisa se esconder E eu peço a licença Dos guardiões Aqui também Tá? Sim Respeitamos vocês E pedimos a autorização De vocês pra estar entrando aqui Não? Isso mesmo Bem lembrado Eu peço por favor Pra vocês se manifestar Fazer um barulho Bater alguma coisa Ou até mesmo falar Ou aparecer né? Que é muito difícil É Barulho da rua Na hora que eu te vou fazer as perguntas Se você falar que eu fico em silêncio Beleza? Tá Beleza Rubinho Olha o que você quiser aí Daí chegando no final do corredor A gente se deparou com uma sala muito grande A gente meio confuso Porque a gente não conhecia o local Em funcionamento A gente ficou muito confuso O que seria daquele local Daí o Flavinho Encontrou Um atestado Que aí que ficou mais Cabuloso ainda Um atestado de óbito Quando eu vi aquele atestado Me deu um arrepio Eu nem peguei nele Fiquei Parecia que tinha alguém cuidando Daquele atestado Que é original Quem deixa um atestado original De óbito Pra trás Agora 2006 1050 Que data aqui é? 2006 Não grava que tem nome Então não vai pegar aqui Não vai De borra se aparecer Pessoal Pra vocês verem a seriedade do sanatório aqui Existe uma certidão de óbito Que a gente já não vai gravar Porque não apareceu o nome, tá? Mas é uma certidão de óbito Que tá aqui no chão Né, Vim? É De 2006, né? É, 2006 Entre os documentos jogados aqui Não é uma pena, né, cara? Esse negócio jogado Essa pessoa No dia 28 de maio Que faleceu aqui em 2006 Ela se encontra presente aqui? Se você quiser se manifestar no K2 Aí que tá na mão do Do Vini Da Amanda Ou do Vini Se você quiser se manifestar Chega próximo Pode chegar Se essa pessoa Dessa certidão de óbito Estiver presente aqui Esse espírito Que puder fazer algum barulho Se manifestar Interagir comigo de alguma maneira Com barulho Ou chegar próximo desse aparelho Ou chegar próximo desse aparelho em minha mão O Vini O Vini Tenta fazer com o gravador Eu vou ligar o aparelho aqui Repete pra mim O nome dessa pessoa Que tá aqui na certidão de óbito Se ela se encontra aqui Agora a gente vai ouvir o Não deu foto Eu gostaria Que se você falasse o nome Da pessoa que tá na certidão aqui De óbito Repete pra mim O nome dessa pessoa Que tá aqui na certidão de óbito Se ela se encontra aqui Voltamos a gravar Vamos gravar Estranho Será que é que é que é Que é que é uma sala Que é que é uma Ah, que é que é assim Tipo, a maior sala É um relatório Sei lá Bom Meus queridos irmãos espirituais Que aqui estão Vocês podem me ouvir Vocês podem me sentir Sentir minha energia Eu não tô contando Eu só tô pedindo pra vocês Como a gente não teve resposta Na sessão de EVP A gente tentou um outro meio De comunicação com um paranormal A gente tentou um sensor De movimento De luz Que era uma bolinha Que era do canal CAP Caçador de Almas Perdidas A gente colocou lá Na escrivaninha Onde que tava a foto Aquela foto que Só de chegar perto Arrepiava todo Aquele sensor Em cima da mesa Perto daquela foto Se você puder Chegar perto dele Pra mim Por gentileza Pra poder acender Aquela luz Eu sei que vocês Podem fazer isso Você pode chegar Pra mim Por gentileza Vocês estão incomodados Com a luz Eu vou apagar um pouquinho Essa luz é topa Pessoal O pinho com o alto Tá atrás Eu tô aqui Tá E o sensor Tá ali no meio Tá Não tem ninguém Perto dele Então você sem ver Pode fazer isso Por mim Meus irmãos Quer deixar um K2 lá Que tá com você Quer deixar ele de pé Embaixo Pra gente conseguir ver Ó O Vini Chegou perto lá Acendeu Porque ele chegou perto Tá vendo Deixa o K2 lá Agora tem o aparelho lá Se você quiser Comunicar através do aparelho Pode chegar perto lá Mostra que vocês estão aqui Há um tempo atrás Veio algumas pessoas aqui Tentaram abrir um canal De comunicação com vocês Fizeram canalização Por meio de Comunicação Se realmente Vocês estavam presentes Naquele dia E se estiverem aqui Puderem chegar perto Daquele aparelho Na mesa E da luz Eu ficaria muito grato Dá uma fronte E se você precisar De ajuda Também pode chegar lá Não, não tô Tá Você não sofre a nossa O quarto que pegou fogo aí O quarto que pegou fogo Tá subindo Agora a gente vai subir Segundo andar Segundo andar E a gente vai Fazer a troca De caminamento Beleza? Eu pensei que era Que era barulho Você viu Eu pensei que era barulho Ó, tá bem Tira aqui o cabelo Ah não, ele tá com o nome Você não quer ficar com? Pode ir Dá licença Ah, a gente não chegou A se apresentar Eu me chamo Eu sou o Ralf Eu sou o Flávio Então o Vinícius E a mano E a mano aqui, tá? Dá licença Deixa eu mostrar Essa cara aqui Pra galera Dá licença, tá? Tá colocando aqui de novo O sensor, tá bom? Então, tentando esses dois meios de comunicação Com o sensor de luz Ou com a UVP Como a gente não obteve resposta A gente subiu no segundo andar Aí que lá ele começou No primeiro andar Débil Tranquilo Sinal de tristeza Alguns pontos de energia Quando a gente subiu no segundo andar Parecia que tinha mais Atividades paranormal Que começou a parecer Volto pra lá Volto pra cá A gente sentiu barulho Volto pra cá 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 Volto pra cá